Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vlog, já deixa o seu like, se inscreve no canal. Oi Sophie, dá oi! A Sophie vai falar pra vocês o que é que vai chegar hoje. O nosso sofá não pode pular nem. É só não pula, pula. É só não pula, pula, é verdade. Gente, vai chegar no nosso sofá e eu não vou estar aqui, que triste. Hoje eu tenho que ir lá, né, ajudar a menina na loja, mas tá bom, pelo menos eu vou chegar e ele vai estar aqui. Mas, né, eu falei pra Renata, tem amor, não é que chegar a seis olhos, não tem nada, se é da cor, aquelas, né. Mas é o que a mulher falou, se chegar a seis olhos não tem defeito, se é da cor certinha. Não pode subir no nosso sofá. É, gente, porque é ali, é onde ela gosta de subir. E pula só nele. Pula descapelada. Bom, gente, estamos aqui terminando de fazer o almoço, vai dando pra ela, filha. Vai dando pra ela, pra mamãe. Estamos terminando, né, Renata tá aqui me ajudando. Quem não sabe, gente, Renata de férias, nossa, batata já tá boa. Vou tirar a batata aqui e daqui a pouco eu falo com vocês de novo. Gente, então, terminamos. Eu vou comer aqui rapidão, porque já é mais de onze horas. Ó, fiz uma batatinha, frango, aqui tem arroz, feijão. E o Renato fez uma saladinha aqui de pepino com tomate. E também, gente, ele fez um suquinho de laranja. Não, também, olha o saco de laranja que ele trouxe. Ele trouxe dois sacos. Aí já tá na metade de conta que a gente fez. E é isso. Eu faço de você. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Eu faço de você. Eu esqueci de mostrar pra vocês, ó. Mas o Renato tirou. Nossa, a diferença. Aí minha sogra falou, ah, nem eu vou ficar com ele. Aí ela vai pôr papel, amor. Pintar pôr papel, o que ela vai fazer? Pessoal! Pera aí, filha. Gente, não reparem a cor. O Renato não limpou isso aqui na correria. Mas, ó, o televisão tá aqui. Aí na hora que chegar, nossa, a cama também tá bagunçada. Não vai dar tempo de fazer nada hoje. Mas, enfim. Aí, né, já tirei o baú daqui, ó. Né, porque vai ficar aqui. O baú tá aqui, ó. E a gente também, gente, saiu hoje. A gente foi comprar a tinta. Tinta, não. Na verdade, meu cunhado deu a tinta pra gente querer tinta. A gente comprou só aquelas bisnaguinhas, xadrez, que falam, não sei. Pra gente pintar. Então, essa parede aqui vai ser verde. E as outras vai ser branca, normal. Puta, a tinta de parede vai ser verde. Porque a gente tem que pintar, meu amor, de presente. Ah, a Bia aqui da mamãe. Bom, gente, eu vou almoçar. Amor, amor. Você vai filmar, né? Falei pro Renato, amor, você filma? Eu não era que chegava, porque eu não vou estar aqui. Senão eu filmava. E se vocês veem a qualidade diferente, vocês sabem, né? Se vocês, gente, notar a diferença na hora que ele filmar pra vocês, é porque o celular dele é diferente do meu, né? Nossa, meu cabelo tá coisado. Ai, meu Deus, já vai levar? É isso, gente. Eles ligaram cedo. Eu nem atendi a ligação deles, porque eu tava dormindo. Que hora que eles ligaram, amor? Você falou? Oito horas. Oito horas eles ligaram. A Bia tá indo. Eles ligaram oito horas pra falar que o sofá ia chegar hoje. Que eles iam entregar à tarde. Aí eu pensei, meu Deus, eu não vou estar aqui. Mas tá bom. É porque, gente, eu tenho esse negócio, sabe? Tipo assim, meu Deus, será que o Renato vai saber se eu tiver a cor? Mas eu falei, né, amor? Aquela foto que você tirou minha deitada nele. É só você abrir ele, né? E ver. Se for a mesma cor, beleza. Ainda bem que vai ser, tipo, de tarde, né? Que vai ter a claridade. Ele vai ver mais ou menos a cor. Porque vocês viram, né? Eu filmei um pouquinho do de cima. O que tava lá em cima, que é um cinza. Na verdade, aquilo é... Ai, gente, não sei. O que a gente compra, ela tá falando que é cinza. Mas eu não acho que é cinza. Enfim. Ai, eu sei. Nem a vendedora soube dizer, na verdade, o que que era. Mas é isso, gente. Eu vou comer aqui, que eu tô me enrolando. Que agora eu tenho que me arrumar. Que eu tenho que ir, né? Trabalhar. Mais é isso. Tchau. 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 Já tô pronta, gente. Na verdade, eu não passo nada na cara assim, tipo, não é demais. Eu só dou uma corrigidinha na sobrancelha, passo um lapisinho no óleo e um rímel. E é isso. A pele eu deixo assim mesmo. Gente, eu transfiro tanto. Que eu falo, não vou passar base, não. Se não eu chego lá, tá tudo derretido. Mas a mamãe vai ter que ir sem você, meu amor. Tadinha, gente. A Sofia tá aqui. Mamãe, eu quero ir com você. Oi, gente. Cheguei em casa agora. Renato fazendo barulho. Tem aí em casa pra fazer? Gente, são sete e três. Eu estou onde? In my house. Estou aqui na minha cama. Colocamos lá. Estou aqui na minha segunda cama, né, Sofia? E é o nosso sofá. É a nossa segunda cama? Não, é o nosso sofá. É uma cama, uai. Gente, eu estou amando, sério. O que eu falei pra vocês. Não parece ser a cor, mas a luz aqui da sala é amarela. Nossa, isso tá fofo. Cuidado. Eu vou até falar pro Renato trocar depois, porque tá meio ruinzinho. Tá aqui. Ele não tomou banho até agora. Não deu banho nas meninas, porque ele tava arrumando os trem. Vou mostrar pra vocês que ele já colocou o painel. O painel que tá aqui na sala agora, era um que era nosso já. Ó, deixa eu falar, menina. Você vai tomar banho com a mamãe, ok? Então, gente, o painel que tá aqui era o nosso que eu falei pra vocês. Vocês vão ver. Esse aniversário tá faltando muita coisa. Você tá aqui, hein. Na segurada, Gabriel. Nimer da Tridri. Que bolo bonito, hein? Gente, me acha delícia. Nossa, que bonito, hein? Abacaxi. O melhor. O melhor é que é bom, cheio de chão tirado. Não, eu gosto. Oi, pessoal. Cheguei em casa. Na verdade, gente, depois, né? Na hora da casa da minha mãe, eu fui pra casa dos pais da esposa do meu cunhado. Porque eles estavam lá comemorando o aniversário dele. Mas a gente não ficou muito tempo, não. A gente veio embora. Eu tô bem cansada. E o Renato também queria ficar quietinho, deitado. A gente aproveitou e passou ali no açaí. Compramos o açaí. Vou mostrar pra vocês. Mas, gente, na minha mãe, eu tava lá, tipo assim, né? Eu não dava pra mim vir aqui em casa. Não tinha ninguém aqui em casa, né? O Renato já tava lá. Então, eu tomei um banho, lavava meu cabelo. Porque meu cabelo tava no estado crítico. Credo. Tava bem. Então, eu lavo meu cabelo. E é isso. Nada melhor que um cabelo limpinho, né, gente? Nossa, eu amo. Enfim, amanhã já é domingo, meu Deus. Amanhã tem santa ceia na igreja. É isso, gente. Vou mostrar pra vocês agora. Não reparem, tá essa carinha. Então, gente, ó. Peguei isso aqui. Peguei 500ml pra mim, 500ml pro Renato. Duas gronolinhas e um leitinho. E, gente, tem gente. Eu cheguei lá, gente. Ela não me reconheceu. Acho que ela ficou assim, tanto tempo longe de mim hoje. Que ela ficou assim. Mãe, cadê você? Não é você. Agora eu vou pegar uma bananinha pra gente comer, né? Com o nosso açaí, gente. Olha a casa. Tá bagunçada, né? Quando eu não fico aqui, gente, fica mais bagunçada. Gente, tô aqui no banheiro pra mostrar uma coisa pra vocês. Que eu tô assim, bem chocada, gente. O meu cabelo, ele... Nas pontas não tá mais... Assim, não tá a mesma coisa nas pontas. Mas, gente, meu cabelo... Foi em abril que eu fiz a progressiva. Vocês têm ideia disso, gente? Em abril. Então, vamos fazer, né? Abril, maio, junho, julho, agosto. Gente, quatro meses. Quatro meses. Eu fiz dia três, eu acho. Sim, foi dia três. Três de abril e deu quatro meses, gente. Então, tipo assim, ainda tá lisinho. Vocês têm noção do que que é isso? Não. Olha isso. Aqui nas pontas que eu tô falando pra vocês, ó. Aqui tá um pouquinho... Tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui tá um pouquinho assim, ó. Tá vendo? Não tá tão lisinho. Mas, gente, o resto... Tá super liso. Eu lavo, ó. Ó, nem sequei. Eu não seco. Desde o dia que eu fiz a progressiva, eu não sequei meu cabelo. Porque nela dura mais se você não secar, se você não preenchar. Então, é o que eu faço. Ai, sério. Amei. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, gente, acreditem, o sofá chegou aqui em casa quinta, sexta-feira, e tanto é que eu não estava aqui. E hoje, que é domingo, que eu vou estar mostrando pra vocês. Ele tá aqui, vou virar agora pra mostrar pra vocês. Na verdade, gente, eu vou só mostrar agora, porque é agora que eu consegui ficar em casa na claridade. Na verdade, no sábado eu acordei cedo, eu ia acordar cedo, vou mostrar pra vocês, mas o tempo tava nublado e eu também tava atrasada pra ir trabalhar. Então, vou mostrar agora. Gente, então, este é o nosso sofá. Lembra que eu falei pra vocês que ele ia pegar toda a parede? Então, realmente, ó, ele tá pegando toda a parede. Agora eu vou mostrar pra vocês, assim, um pouquinho mais de perto pra vocês verem a cor dele. Eu não sei se no vídeo vai aparecer a cor que tá na capa do outro vídeo, né? Ó, deixa eu tentar focar aqui, tá vendo? Mas, gente, ele é um cinza. Na nota tá que ele é cinza. Mas, eu falo que ele é um cinza esverdeado. Mas ele é cinza, tá? Eu sei que tá parecendo que ele é marrom. Marrom claro, mas não. Agora eu vou mostrar pra vocês ele aberto. Gente do céu. Confesso pra vocês que eu ainda tô acostumando a abrir ele. Porque, sério, ó. Tá parecendo que eu corri. Gente do céu, sério, abrir ele não é fácil. Assim, é porque, né, eu tô me acostumando. Mas é muito cansativo. A Sofia tá ali no quarto, ó. Aí ela tá assim, mamãe, abre, puxa. Só que, nossa, ainda não acostumei. É porque ele é pesado, gente. Ele é dois metros e meio. E, assim, ele abre um 175. Agora eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, ele é aberto. Ele fica assim. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Mais ou menos, ó. Ele chega aqui. Sofia não acordou, não. Ele chega. Não reparem a bagunça, gente. Ele chega aqui, ó. Perto do rumo do quarto. Ó. Gente, ele é muito grande. Sério, eu vou deitar ali pra vocês verem. Tanto que ele é grande. Ó. Aqui, né, ele tem essa parte aqui, ó. Que é muito confortável. Muito mesmo. E é engraçado, né? Você passa a mão assim. Ó, fica a marca. É muito engraçado. A Sofia que tava brincando com isso aqui. Enfim, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou ter que subir nele. Ó. Ó. Aqui, gente. É a parte do... Onde reclina, né? Ó. Tá vendo? Tem esse... Tipo, bãozão aqui. A Sofia tava passeando aqui. O Renato falou. Falei, amor, não deixa. Pelo amor de Deus. E o que a gente mais gostou desse sofá, gente, é o acabamento. O acabamento dele aqui é impecável, ó. Tá vendo? Tanto aqui, como lá de baixo. Deixa eu ligar aqui a lanterna pra vocês verem, mais ou menos. Ó. Tá vendo? Aqui ele fica retinha. Porque essa aqui não tá... Tem que ajustar ela ali. Mas, nossa, sério. Eu amei. A gente gostou muito dele também, por conta do acabamento. A gente tinha visto um que o acabamento era bem enfaiado. Então, a gente gostou desse. Vou mostrar pra vocês, gente, que ele tem quatro... Como é que fala? Quatro opções de regular. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como que é. Desce. Essa é a primeira, que ele fica deitadinho assim. A segunda, ele fica mais deitadinho ainda. Aliás, mais pra cá, né? A terceira, fica assim. E a quarta e última, ele fica assim. Né, Sofia? Sofia acabou de acordar. Sofia, fala pro pessoal se você gostou desse sofá. Muito. Você gosta dele como? Pois é, a tua perna. É, meu amor. Enfim, gente. Eu amo muito sentar aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Ou lá no outro, né? E tipo assim, sabe? Deitar. Isso aqui eu abaixo um pouquinho. Nossa, sério. Muito confortável. Eu amei. Eu super, super indico. Eu super, super indico, gente. É um overall. Pra você que tá querendo comprar, já vai. O seu estofado. Gente, outra coisa que eu não mostrei pra vocês. Deixa eu só desligar aqui um pouquinho pra me mostrar. Ó, esse painel aqui. Lembra que eu falei pra vocês? Que o nosso painel que a gente tinha, a gente deu pra minha sogra? Era esse. A única diferença é que aqui ele tinha uma prateleirinha. Né? Que dava pra pôr uns quadrinhos. Tá vendo? Esses buraquinhos aqui é porque arrancou. Minha sogra pitou por arrancar. Aí o Renato foi tirar o nosso painel e ela falou. Nossa, vamos trocar. Aí ela pegou de volta esse. Aí o Renato colocou esse vidro aqui, ó. Tá tudo sujo. Não reparem não, gente. Assim, né? Tem os fiozinhos mostrando que não é nada legal. Mas a gente vai... Oi. E a mamãe. E a vovó. Assustou o papai. Foi? Uhum. Mas como eu tava falando, gente, os fios a gente vai fazendo aos poucos, né? Porque o Renato comprou esse negócio, régua de tomada, não sei o que fala. Pra colocar. Foi tudo no improviso, gente. Porque o sofé é muito grande, né? E o único lugar... E o único lugar que caberia a ele era nessa parede. Mas tá tranquilo, né, gente? Tá tudo bem, né, Sofia? E a cortina, gente, ó. Tá vendo? Ficou a conta. Eu tinha... Ó, aqui tem um pouquinho, ó. Tá vendo? Um espacinho aqui do sofá ainda. Aí a gente vai pintar a parede. Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu comprei. Ó, gente. O Renato comprou aqui essa... Esse rolo de textura fina. Que atrás do sofá vai ser textura. E a gente comprou essa bisnaguinha verde aqui. Compramos três. Pra poder pintar de verde. Eu falei pra ele. Tem que ser uma cor que realce. A gente comprou três bisnaguinhas. E a tinta, né, que a gente vai diluir. O irmão do Renato deu pra ele. Que ele tinha lá. Então é isso, gente. Quando eu for pintar direitinho, eu mostro pra vocês. Gente, então é isso. Eu já vou finalizar o vlog pra vocês. Porque ele já tá bem grandinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E já vou avisando pra vocês. Que, gente, vai ter muito vídeo nesse cenário novo, tá? Vai ter muito vídeo que nós sentadinhos no sofá gravando. Pra vocês. Que ali na frente eu coloco... Ali na frente, sabe? Eu coloco o banquinho ali improvisado, gente. E eu e o Renato, a gente grava aqui. Nossas tags, nossos desafios. Ai, tô animada. Então é isso. Já deixa meu gostei aí, tá? Se inscreve no canal. E é isso, gente. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo também. E me segue lá no Instagram. Que é arroba jennifermartin07. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.